Teu no peito Me aduziu Nunca fui de mostrar o que estou a sentir Emoções são difíceis de se exprimir Mas hoje vejo que estou a bater mal Tu tens um jeito que não é igual O meu peito bate forte, não controlo Meus amigos, pode ser que eu virei bolo E para o meu espanto, vou te querer tanto Calor e frio, me põe a perguntar A final é assim, quando falam de amores A final é assim, ué Quando falam de amores A final é assim, quando falam de amores A final é assim, ué Quando falam de amores Eu era armado e arrogante e prepotente Eu não me achava o mais brazo do continente Eu, eu era o tal que ninguém me fazia frente Eu comia todas as zelas e de forma diferente Malandro como era, safado como era E as nofias me chamavam papo O king da xera, o mister exagera O dono da galera Que comeu a Mônica, a Verônica e a Vera Cara trancada, cama rodada Eu só gostava tudo de urratar Mas quando conheci a Vanessa Mandrei de perder a cabeça Perdi o seguro e a exa Minha vida era só por massa Estou estranho e me fecha rir Parece outra pessoa É engraçado quando junta A maneira que o tempo voa Da-da-da-da Afinal é assim Quando falam de amores Afinal é assim, ué Quando falam de amores Afinal é assim Quando falam de amores Afinal é assim, ué Quando falam de amores Afinal é assim, ué Quando falam de amores Que we, uh, tropeiras em nome